Eu gosto de reggae A poxa que me leve Vou subindo um morro Nesta onda tropical Vou de Obara De Mica e de Carnaval Vou curtindo a vida Neste canto de prazer É o grande dia Iluminando o nosso ser É o grande dia Iluminando o nosso ser Eu gosto de reggae E deixa a samba reggae Eu gosto de reggae E deixa a samba reggae Tenho samba no pé A poxa que me leve Tenho samba no pé A poxa que me leve Vou curtindo a vida Neste canto natural É o grande dia Iluminando o nosso astral É o grande dia Iluminando o nosso astral Eu gosto de reggae 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 Eu gosto de reggae